E aí família, tudo verde com vocês? Bom gente, tem algumas notícias aqui do Palmeiras pra trazer pra vocês, inclusive algumas coisas boas, tá? Eu acho que a gente precisa também de algumas informações legais, né? Chega de coisa ruim no Palmeiras, então não vai embora desse vídeo, fique comigo até o final, quero saber muito a sua opinião, tá bom gente? Lembrando que é um vídeo patrocinado pela 1xbet, uma empresa de bookmaker, cooperação com Barcelona, Liverpool e agora também com o Campeonato Brasileiro, gente, isso mesmo, tá? Você que gosta de fazer sua apostinha esportiva, aposte na 1xbet, que é parceiraça aqui do canal, inclusive eu vou deixar no primeiro link aqui da descrição, tá? Tudo certinho. Há apostas não somente em futebol, mas também em outros esportes, e-esportes, vários campeonatos pelo mundo todo, inclusive tem prioridades aí pra hoje, né gente? Tem São Paulo e Ceará, e também final de semana tem jogos importantes, inclusive o do Palmeiras e do Internacional. E aí torcedor do Palmeiras, vai apostar no Palmeiras depois dos últimos jogos? Tá difícil pra nós, não tá não? E depois também tem clássico, né? São Paulo e Corinthians, Corinthians São Paulo, então se inscreva na 1xbet, faça o seu depósito, utilize o código do canal que é palestrina e veja o valor do seu primeiro depósito dobrar, isso mesmo, depositou 50, vai ganhar 100 aí pra começar a apostar em quem você quiser. Belezinha? Como eu falei, vou deixar tudo certinho, fixado aqui no comentário. Aproveita que você chegou no vídeo até aqui, já deixa um like, se inscreva no canal, ativa o sino de notificação também, assim você não perde nada do verdão aqui. Só lembrando que hoje é às 7h30, tá? 19h30, estarei no canal do Porco Raiz aí pra gente bater um papo e falar sobre o verdão. Vou deixar também o link do canal dele aqui embaixo na descrição, pra vocês estarem comigo junto aí nessa live. Belezinha, gente? Vamos lá! É... queria começar atualizando vocês sobre o Gabriel... Gabriel... sobre o Gabriel Menino, bota o disco, né? Eu falei pra vocês que assim que eu tivesse mais informações, eu traria aqui pra vocês. E o Gabriel Menino teve um entorce no tornozelo, tá bom, gente? Então, esse foi o problema do Gabriel Menino, por isso que ele saiu chorando da forma que saiu. Ainda não tem um prazo, tá? Pra que ele volte a jogar pelo Palmeiras, vai ter todo aquele processo, depois passa por transição física. Então, a gente não sabe se essa recuperação dele vai ser rápida, se ele vai estar à disposição pro jogo da Libertadores. O complicado, né? O que a torcida questiona muito, é que assim, mesmo com a volta do Gabriel Menino, ele não vinha atuando bem pela lateral direita, né? E a torcida fica incomodada com medo de... principalmente por essa parada, ele não vai ter a sequência, porque a ideia, inclusive, do Abel era dar sequência pra ele, pra ele chegar na final da Libertadores, né? Já, assim, com uma boa sequência, enfim, entrosado com o elenco do Palmeiras, mas, infelizmente, ocorreu que ele teve esse entorce e, por conta disso, vai ficar um pouquinho longe aí dos gramados. Mas eu vou trazer uma notícia boa pro torcedor do Palmeiras, porque eu falei que chega de coisa ruim, que é a volta do Marcos Rocha e do Zé Rafael. Cássia, a volta do Zé Rafael é pra se comemorar? Bom, gente, pelos últimos jogos do Palmeiras, enfim, o pessoal reclamando bastante, inclusive do Patrick. Eu acho que tem gente empolgada aí com a volta do Zé Rafael, sim. Mas eu acho que a mais importante é a do Marcos Rocha, porque é o lateral direito que a gente tem, né? É o lateral direito que a gente tem. Não sei se ele vai ser relacionado pro jogo contra o Inter, por quê? Porque tanto ele quanto o Zé Rafael tá passando aí pelaquela tal de transição física, mas hoje já treinou, inclusive, com o elenco do Palmeiras, né? Então a gente precisa esperar um pouquinho pra saber se ele vai ser relacionado já pra esse jogo ou pro próximo. Infelizmente, pra final do Libertadores não dá, porque o Marcos Rocha tomou o amarelo aí e vai ficar fora por conta de cartão, né? Mas se ele ajudar já a gente no Campeonato Brasileiro, já tá de bom tamanho, né, gente? A gente reclama, reclama do Marcos Rocha, mas é o que a gente tem. Inclusive, eu já falei pra vocês que eu acho o Marcos Rocha muito bom com a bola no pé, ele marca bem, ele só não sobe, né? Ele só não sobe, só deixa o adversário subir sozinho. E aí que a gente se incomoda, porque o cara tem que ser completo. Você é um lateral direito, você tem que ser um lateral direito completo. Você tem que descer, você tem que subir, você tem que marcar, você tem que saber fazer cruzamentos. Você tem que, né, fazer o mínimo, que é ser o que a sua oposição ali te pede. Enfim, essa deficiência do Marcos Rocha aí que acaba irritando a torcida do Palmeiras. Mas como eu falei, e volto a repetir, é o que a gente tem, né, gente? Como eu avisei pra vocês, eu queria comentar isso aqui nesse vídeo, né, gente? Antes da gente falar da reunião aqui que aconteceu. Eu avisei pra vocês no vídeo de ontem... Eita, chutei aqui a câmera. Eu avisei pra vocês no vídeo de... No vídeo. Eita, tá difícil hoje, hein, Cássia? Calma, respira. Eu avisei pra vocês no vídeo de ontem que o Palmeiras poderia perder a sua quarta colocação. E isso aconteceu, tá? Inclusive o Corinthians venceu e o Corinthians se igualou aos pontos do Palmeiras. O jogo contra o Inter é jogo pra seis pontos, porque se o Internacional ganha o Palmeiras, eles ultrapassam o Palmeiras. Então a gente não quer nem saber de empate. Gente, o Palmeiras corre sérios riscos de ficar fora da Libertadores no ano que vem. Porque até então não é certo que o Palmeiras vai ser campeão da Libertadores. A gente vai torcer, é lógico, é um jogo só, muita coisa pode acontecer. Realmente pode dar Palmeiras, mas a gente não sabe. Então pra isso o Palmeiras precisa manter uma boa colocação no Campeonato Brasileiro. Porque a gente já sabe que título quase impossível. Ainda mais com os jogos que o Atlético vem fazendo, tá? Jogando muito mesmo. Eu até acho que esse título é do Atlético, do Campeonato Brasileiro. Já vinha falando isso desde o começo do Campeonato Brasileiro. Quando a gente via uma oscilação do Palmeiras, eu falei que o Atlético era candidato a vencer, né? Enfim, voltando pro assunto dos seis pontos aí, como eles precisam vencer o Inter. Se não, gente, a gente vai cair ainda mais se o Corinthians vence. Porque o Corinthians pega o São Paulo. O São Paulo é freguês do Corinthians. E aí? Com a vitória do Corinthians, com a vitória do Inter, se alguma merda acontecer, porque espero que isso não ocorra, né? A gente corre mais riscos ainda de descer ainda mais na tabela. O que pra mim já é inacreditável, inaceitável, saber que o Corinthians estava lá embaixo, que conseguiu se levantar e estar com os mesmos pontos do Palmeiras. Então, isso me deixa irritada, tá? Então, por isso o torcedor. Porque tem páginazinha... Eu já vou falar da reunião com o Abel, calma aí. Já tem páginazinha aqui, postando, ditando que o torcedor tem que fazer no estádio. É, porque se você vai pro estádio e não vai pra apoiar, então dá o seu ingresso pra quem precisa. Então, não sei o que, blá, blá, blá. Eu quero prova que alguém vai ditar o que eu tenho que fazer com o dinheiro do ingresso que eu paguei. Que eu não pedi pra ninguém. Eu paguei. Eu faço o que eu quiser. Porque quanto o Bragantino, a torcida cantou os 90 minutos. Sou prova viva disso. Eu estava presente. A gente cantou mesmo. Mesmo o Palmeiras tomando três gols, a torcida acreditando. E olha, lembra que eu falei pra vocês, gente? Eu não lembro qual foi a última vez que isso aconteceu. A torcida do Palmeiras cantou, acreditou. E, nossa, empurrou o time. Aí chega no final do jogo, a gente não pode gritar time sem vergonha. Aí a torcida não pode reclamar. Estão falando, inclusive, que a culpa é da torcida. A culpa não é da Bela, a culpa não é do elenco, a culpa não é da diretoria. A culpa é da torcida, que apoiou o Palmeiras nos piores momentos. Tá? Nos melhores momentos e nos piores também. Inclusive, quando ninguém acreditava no Palmeiras contra o Atlético, eu vim aqui e pedi o apoio de vocês. Falei, torcedor, vambora. A gente tem que acreditar no Palmeiras. Contra o São Paulo, a mesma coisa. Agora, se precisa criticar, a gente vai criticar também. Se não jogar nada contra o Internacional, no final do jogo vai receber vai assim. Porque eu não vou ficar passando a mão na cabeça de jogador de jeito nenhum. De técnico, de diretoria, de jeito nenhum. Agora, se ganhar, vai receber os aplausos. Porque é o que tem que fazer. É o mínimo, tá? Então é isso. Recadinho aí pra quem tá falando, ditando o que o torcedor tem que fazer ou não. Cada um paga o seu ingresso, cada um faz o que quiser da vida, amigão. Então, belezinha? E só pra finalizar, aconteceu uma reunião aí entre o elenco e o Abel hoje, tá? Antes do treino, o Abel chamou o elenco do Palmeiras pra conversar. A última vez que teve uma reunião assim, se eu não me engano, foi alguns dias antes do jogo contra o Atlético. E funcionou, né? A gente jogou bem contra o Atlético e passou do Atlético. Então, espero que essa reunião seja um pra rever ali aonde que precisa melhorar, puxar a orelha de um, puxar a orelha de outro. E que contra o Internacional, o Palmeiras se porte bem e consiga vencer a partida. É o mínimo que o torcedor do Palmeiras espera. Só isso, só vencer. Só vencer, tá? Então, sobre essa reunião, até agora ninguém falou o que foi dito, mas a gente espera que seja algo bom pro Palmeiras. Que eles tenham conversado, o Abel tenha pedido ali o apoio do elenco, que tenham lavado roupa suja ali, não sei. Enfim, mas teve reunião aí, o Abel conversou com ela e queria ser uma mosquinha pra saber o que ocorreu. Espero que seja pro bem, que o Palmeiras contra o Inter consiga fazer o seu melhor. Tamo junto, família. Muito obrigada por ter me assistido até aqui. Se aparecer mais informações, eu volto. Se não, aguardo vocês sete e meia aí pra gente trocar ideia lá no canal do Porco Raiz. Tamo junto. Um beijo, um abraço, até mais. E avante, palestra.